Fala, pessoal, tudo bem? Visão trabalhadora na área aqui, nos estúdios da Voz Trabalhadora. Gostaram do meu estúdio hoje aqui, pessoal? Bandeirão da Palestina aqui, Solidariedade Total, né? Do Rio ao Mar, Palestina Livre. Um quadrinho aqui dos meus tempos de basqueteiro, né? Basquete em cadeira de rodas, aí fui atleta durante um longo tempo, né? Tô parado aí, quem sabe um dia a gente volta, né, pessoal? Mas estamos chegando, estamos chegando aqui, ó. Já vamos pedir pra quem tá chegando, né? Deixa aquela curtida, diga de que cidade está nos assistindo aí. Como é que tá meu áudio, pessoal? Tem uma barulheira na volta aqui, me digam aí se tá influindo, se tá com interferência de barulhos externos aí. Como é que tá meu som, se tá chegando legal, a iluminação aí. Como é que tá tudo por aqui, pessoal? Deixa eu trazer aqui, pessoal. Vamos trazer alguns vídeos legais aqui pra tela. O deputado Marcel Van Hatten, pessoal, um reacionário gaúcho aqui, reacionariozinho do Rio Grande do Sul. Fascista, né, pessoal? Fascistinha. Quem defende AI-5? Quem defende AI-5 é o quê, pessoal? AI-5, pra quem não sabe, ato institucional número 5 dos militares lá de 64. O AI-5 é de 1968, é quando o golpe militar se fecha mesmo, tá, pessoal? De 64 a 68, havia até uma expectativa ali de que não fosse durar muito o golpe, que a gente tivesse eleições. Mas em 68 eles baixam esse AI-5, que aí fechou geral. AI-5 caçou deputado, pessoal. Sabe? Professores perderam seus cargos por causa do AI-5. O Congresso foi fechado por causa do AI-5. Ministros do STF foram caçados por causa do AI-5. Então, AI-5 é fascismo na veia. O Marcel Van Hatten andou aí flertando com o AI-5. Vamos trazer pra pauta. Entrevista de Zé Dirceu, pessoal. Sempre é bom ouvir, né? Zé Dirceu que falou nessa semana que o governo do Centro Lula é de centro-direita. Mas pra quem acompanha a voz trabalhadora, pessoal, há mais de um mês que a gente trouxe uma entrevista do Zé Dirceu aqui falando nisso, que o governo era de centro-direita, né? Agora, como ele deu uma entrevista aí no UOL, que tem maior audiência, né? Todo mundo tá falando disso, mas quem acompanha a voz trabalhadora, há mais de um mês que já repercutiu isso aí, né? É fato requentado? Pra eles, pra nós, pra nós já tínhamos debatido. É novidade pra eles. Pra nós é requentada essa notícia. Mas vamos trazer o Zé Dirceu, que sempre é bom ouvir ele, né? E fecharemos com a Glaze Hoffman dizendo com todas as letras. Bolsonaro é ladrão, entre aspas. Glaze Hoffman, numa entrevista pro ICL Notícias, que a gente publicou aqui no canal essa semana. Eu vou trazer um trechinho aqui pra repercutir com vocês. Vamos iniciar aqui, então, com essa questão do... Marcel Van Raten defendendo o Y5, tá, pessoal? Vamos trazer... Faz o Y5. O Guga Noblat e o William Deluca, né? No rolé ICL repercutindo este lamentável, lamentável flerte do Van Raten com o Y5, né? Chega deixando a curtida, tá, pessoal? Chega deixando a curtida. Diga no chat de que cidade está assistindo. E também vou deixar aqui, rapidamente, o nosso pix aí. Pra quem puder fazer um pix, vamos junto, tá, pessoal? Y5 parecer brincadeira de criança. Falando aí que o Alexandre de Moraes tirou os Spaces do ar no Brasil. Tipo um podcast ao vivo que acontece lá no Twitter. E aí, obviamente, as pessoas começaram a responder o Marcel Van Raten. Eu fui uma delas que respondi o Marcel Van Raten. Vamos para os tweets. Pequeno Gabriel Vento. Na sequência. Cadê o próximo? Aí, ó. Enfiaram o rato no seu cu, Marcel? Te torturaram na frente dos seus filhos? Estupraram sua mulher na sua frente? Mataram algum deputado da sua bancada? Fecharam o Congresso? Baniram seu partido? Te exilaram? Porque é isso que a gente precisa perguntar, né, Guga? Se o cara está chamando de Y5, se o cara está comprando uma ditadura... Exatamente isso. Vamos comparar com o que rolava com a ditadura militar. Hoje, inclusive, eu dei lá duas sugestões de podcast. Um, eu só falei meu nome, conta a história de um estudante de geografia da USP morto pela ditadura militar e que o crime nunca foi devidamente esclarecido. E também o ditadura... Um outro da Folha de São Paulo, que eu vou pegar aqui o nome agora, sobre a ditadura também, para as pessoas entenderem. Porque senão, Guga, fica essa maluquice dos caras negarem que o nazismo era de extrema direita, negarem que a ditadura aconteceu. E aí a gente fica numa conversa de doido, né? Porque parece que... Vamos falar que a AI-5 mesmo, sem ter contexto histórico. Porque no AI-5 era isso que acontecia. Era isso que acontecia na ditadura. Acabou o habeas corpus, as pessoas eram presas, torturadas, mortas e a família nunca mais encontrava o corpo. É preciso colocar as coisas no seu devido lugar, né, Guga? Pois é. É, assim, né, pessoal? Vamos botar o pingo nos dias. Mais uma questão, né? Ah, é que o judiciário está se metendo muito em política. O judiciário está intervindo na política nacional, né? Caçando perfil, mandando prender deputado. Mas, gente, assim, se o deputado é delinquente, se o deputado cometer o crime, o que o judiciário vai fazer, pessoal? A imunidade parlamentar, a gente tem dito isso há muito tempo aqui, a imunidade parlamentar é um princípio importantíssimo, mas ela não autoriza que o deputado vire um criminoso e um delinquente. Pelo contrário, o deputado tem ainda mais responsabilidade com as leis do Brasil, com a Constituição, com as leis, com a democracia. O deputado é um cidadão qualificado. Então, se todo brasileiro tem dever de defender a democracia, de cumprir as leis, o deputado mais ainda, ele é qualificado. Quando ele toma posse, ele jura sobre a Constituição. Assim como o servidor público. Eu, quando assumi na Procuradoria Federal, jurei sobre a Constituição. Jurei cumprir as leis brasileiras. Isso qualifica o cidadão. Qualifica no sentido de que ele tem ainda mais responsabilidade do que os demais. Então, vamos parar com essa história de que a imunidade parlamentar dá uma imunidade absoluta para o parlamentar, para o deputado, para o presidente da República, que ele pode inclusive tramar um golpe, porque ele tem imunidade. O que é isso, pessoal? Sabe? Vamos parar com isso aí. Vamos parar. 34 brasileiros desaparecidos até hoje. Ou seja, pelo menos esses já foram mortos. A gente sabe disso. E torturou, matou, censurou, atacou direitos políticos. Mandou ministro se exilar. Teve ministro do STF que teve que se exilar. Teve político que teve que se exilar. Teve artista perseguido. É estúpido você comparar isso tudo com... Cortou o Twitter de 150 patetas, sei lá, de 100 brasileiros. Isso é uma comparação esdrúxula. A gente tem, obviamente, hoje um estado de direito em que a pessoa pode se defender, em que ela é ouvida, em que há o contraditório. Há imprensa para poder expor, se tiver algum tipo também de injustiça, para criticar, para ir para cima. O que não pode, obviamente, é ter um Daniel Silveira mandando perseguir e atacar ministro do STF, incitando violência. O que não pode é ter um Roberto Jefferson incitando violência e depois recebendo a polícia à base do tiro. Essa gente, o que eles faziam, era cometer crime. Era uma milícia digital. É patético você dizer que uma investigação que está cortando conta de gente que usava a rede social para cometer crime é ditadura. É a inversão da história, é a inversão da realidade. Esse Van Haten, ele não é um ignorante. Ele sabe o que está fazendo, tem método. Ele está banalizando isso aí. O Vladimir Herzog, por exemplo, enforcado e dizendo que se suicidou. Ele está banalizando a violência. Ele está banalizando a ditadura. Ele está banalizando um passado que foi, de fato, um momento de estado de exceção, onde a gente perdeu os direitos. Isso tudo é um ataque ao passado, uma maneira de banalizar aquilo, porque eles querem negar também a ditadura. E de negar a realidade, falsificando e dizendo que agora sim há uma ditadura. Isso tudo tem método e faz parte das narrativas da extrema-direita que ele agora é um dos representantes. É isso aí. Perfeito aí o Guga Noblar nesse raciocínio dele. E que bom, né, pessoal, que as redes sociais tiveram essa reação aí. Essa reação importante, essa barbaridade que é comparar o Brasil de hoje com mais cinco, né, pessoal? Galera, vamos deixar curtida aqui e diga no chat aí de que cidade estão assistindo, tá? Quem não está nos nossos grupos aí também, ó, faiscando aqui, ó, Telegram e WhatsApp, tá, pessoal? O link está na descrição aqui desse vídeo, então fica o convite aí para vocês se cadastrarem. Vamos fechar essa pauta aqui, pessoal, com o João César Castro Rocha, que é um cara que eu gosto bastante, ele tem participado no ICL, feito boas falas. E ele fez uma fala breve, um minuto e pouco, sobre essa comparação aí. Do deputado Van Hatten, do Brasil atual, do que está acontecendo no Brasil com o AI-5. Fiz uma pergunta para o deputado, que ele obviamente não respondeu, se ele tinha sido torturado, se introduzir um rato dentro dos anos dele, como faziam com as mulheres na época da ditadura, colocando ratos vivos dentro da vagina das mulheres, se tinham estuprado ele na frente dos filhos, se tinham batido nele quase até a morte, e se mataram algum deputado do partido dele e desapareceram com o corpo. Ainda tem gente hoje buscando os ossos dos seus desaparecidos para poder enterrar. O deputado obviamente não respondeu, mas acho que tem a ver com isso, né, César? Eu fiz um post, esse post, que deu muita repercussão lá no Twitter ontem, e aí vários bolsonaristas, vários defensores desse regime, vieram perguntar, mas cadê os fatos? Contra os fatos? Não, o seu professor de história que te falou isso tem áudio do Superior Tribunal Militar falando sobre tortura, reconhecendo que a tortura, que os assassinatos políticos aconteceram. Mas aí, professor César, vivem quem está assistindo a gente, a gente entra nessa loucura da dissonância cognitiva coletiva que o bolsonarismo enfiou a gente. Os fatos não importam mais. Eu mostrei para as pessoas, cara, tem áudio do Superior Tribunal Militar, ou seja, os militares assumindo que teve tortura e assassinato político, mas aí a realidade passa a importar menos do que a versão. É o mundo paralelo, né, pessoal? Eles vivem no mundo paralelo e não importa a realidade. Nesse ponto aí está muito bom. A realidade é um detalhe, a realidade é um detalhe. O que nos importa é o mundo paralelo, é a mentira que a gente pode utilizar para explorar esses fatos. Vamos comparar isso aí com as cinco. Ah, estão prendendo um deputado. Não importa se o deputado cometeu um crime, não importa se o Bolsonaro estava tramando um golpe, se alguns deputados estavam junto com ele na trama do golpe, participaram de reuniões golpistas, se tinha uma minuta do golpe. Não importa se a Carla Zambelli saiu correndo atrás de um jornalista com uma arma na mão. Não importa se o deputado difamou, caluniou um ministro do STF e por isso foi condenado. Não importa nada disso. O que importa é que nós vamos mentir e vamos dizer que isso aqui é igual... Nem o AI-5 fez esse tipo de coisa. Quando o AI-5 foi muito pior. Muito pior. Então, pessoal, é isso. Marcelo Van Hatten foi pegar lã e saiu toscado nas redes sociais na repercussão que deu isso aí e agora estamos repercutindo mais um pouco aqui no canal, né, pessoal? Vamos avançar aqui, pessoal. Vamos trazer o Zé Dirceu para a palavra. O Zé Dirceu, que é um quadro importante da esquerda, né, pessoal? Tanto que ele voltou aí para o cenário, a ida do Zé Dirceu ao Senado repercutiu muito forte, muito forte. A direita ficou empolvorosa, né? Eles têm medo do Zé Dirceu. Eles têm medo do Zé Dirceu porque eles sabem que ele é um quadro altamente qualificado, né, pessoal? Ah, Portinho, mas tu não quer renovação na política. Zé Dirceu é passado. Não, Zé Dirceu não é passado, hein, pessoal? Não é passado. Não estou dizendo que eu quero o Zé Dirceu dentro do governo, não. Pelo contrário. Mas Zé Dirceu, no debate público, é um quadro ainda muito importante para a esquerda e que precisa ser ouvido, considerado, traz importantes reflexões, inclusive esta questão do Zé Dirceu dizer que o governo Lula é um governo de centro-direita, né, pessoal? Ele falou isso aí. Ele já tinha falado, como eu disse aqui, há mais de um mês atrás. Nós trouxemos a repercussão aqui no canal. Mas como foi? Como ele deu essa declaração numa entrevista a um canal pequeno, a gente repercutiu aqui também, não somos um canal tão grande, não deu tanta repercussão. Agora, ele disse isso no UOL, se não me falha a memória, numa entrevista no UOL ele falou isso. E aí a repercussão foi enorme, foi enorme e virou novidade, o que para nós aqui da Voz Trabalhadora é uma notícia arrequentada. Podem procurar o link aqui no canal, pessoal, da entrevista, botem em Voz Trabalhadora José Dirceu. A gente repercutiu isso aqui no canal. Inclusive foi num programa que participou também o Requião. O Requião estava nesse programa também. Mas enfim, está aí. Zé Dirceu aqui no canal. Vamos repercutir. Ele deu uma entrevista muito boa para o 247. E nós vamos pegar esse recorte aqui do 247 para trazer com vocês. Deixa a curtida, pessoal. Diga no chat de que cidade estão assistindo. Aqui tem o Pix do canal também. E lembrar que nós temos aí nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição. Reflete muito que esse período que o Brasil está vivendo, que elege um presidente de um partido de esquerda numa aliança de centro-direita, já era de centro-direita, e tem na sua base de apoio deputados do PL, do PR e do PP. Portanto, uma base mais ampla que a centro-direita. Mas os objetivos básicos do governo, até agora, não deixaram de ser encaminhados com as dificuldades de um governo que tem minoria no parlamento, que é um problema grave no Brasil, que é produto do sistema eleitoral que nós temos, que é único no mundo, que é o voto uninominal. Você escolhe um candidato na lista do partido. Você é obrigado a votar no partido, existe voto de legenda, você tem que ser filiado a partido para ser candidato, mas não é voto em lista, nem distrital, nem distrital misto, metade distrital, metade em lista. A Argentina teve eleição agora, Portugal em lista. Estados Unidos terá eleição distrital, Alemanha terá eleição distrital misto. No caso do Brasil, se não me engano, quando eu escrevi um livro junto com um historiador, um politicólogo, na verdade, só a Finlândia tinha esse modelo. Aí se acusa depois o eleitor de não lembrar o nome do deputado, e alguns até do PT dizem não, Zé Dirceu, mudar o sistema, o povo só vota em nome. Isso é um problema gravíssimo. O Brasil precisa evoluir para um sistema eleitoral de maiorias. Eu sou contra o fim da reeleição. Dois. O governo é bom, é governo de 20 anos. Sim. Dá continuidade. Tem um programa, tem um objetivo, e o partido consegue. Nós conseguimos quatro eleições, íamos conseguir a quinta, com Haddad e o Lula não sendo candidato. Em liberdade, ele elegeria o Haddad. Agora, o país tem urgências. Não sei se a reforma política nesse momento, é verdade, o presidente do Senado, legitimamente, até porque é presidente do Congresso Nacional, é senador da República, pelo meu estado, Minas Gerais, não pelo meu estado político de cidadão, porque eu sou paulistano, vamos dizer assim, desde 61. Ele apresentou, mas eu acho que é um desperdício ficar discutindo reeleição, mandato, coincidência de eleições, pode se discutir, mas eu proporia que se discutisse o sistema eleitoral, como você, em boa hora, trouxe aqui. Não sei se é a clima política para isso em Brasília, porque a Brasília está em eleições municipais esse ano. Brasília, não o Brasil, o nosso país. A balonização é a decorrência de visões totalmente diferentes sobre os problemas brasileiros e para a presença da extrema direita e de um presidente que queria dar um golpe e impor uma ditadura no país e agora é uma coisa gravíssima, que é trazer a religião para a política. Eu vi aí um áudio de um ou outro deles negando isso, mas como negando isso se a Michele Bolsonaro fala que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é cristão? Não tem dúvida nenhuma. Faz parte da nossa formação histórica, religiosa. O Brasil é um país cristão, ainda que 80% da humanidade hoje não é cristão, são outras religiões. Isso é um dado. O mundo chamado mundo ocidental hoje é 20% do mundo. Daqui a pouco vai deixar de ser também, já é menor economicamente que o restante. Então o problema que é quando se põe o fundamentalismo religioso com o extremismo de direita, uma pregação autoritária e se alia a uma internacional de extrema direita no mundo, claro que o objetivo é subverter as instituições brasileiras, começando pelo Supremo, e nós já vimos sempre a tentativa de atrair os militares para assumirem o papel, aquilo que o Supremo Tribunal Federal acabou de dizer que não existe, de poder moderador. Então essa é a polarização. E a polarização pelo negacionismo, pelo obscurantismo, foi isso que polarizou o Brasil, não foi o PT, não foi o PSDB, ainda que um ou outro possa em momentos ter radicalizado a vida política do país. Essa é a verdadeira. E a verdadeira radicalização no Brasil é a persistência da concentração de renda e da pobreza e da miséria e da desigualdade num país riquíssimo que passa fome quando nós somos um dos maiores exportadores no mundo de alimentos. É isso que precisa ser. A polarização é típico da política, né, pessoal? E a polarização é decorrente da luta e das classes. É isso que precisa ser colocado. Sempre haverá polarização entre a burguesia e a classe trabalhadora. No capitalismo sempre deve haver essa polarização. Isso é natural. É luta de classes. Por que não se fala que é luta de classes? Mas, assim, o Zé Dirceu traz algumas questões interessantes. Essa necessidade da reforma política, né? Isso é uma questão que está caindo de maduro, mas nunca tem conjuntura, nunca tem contexto para se debater isso no Brasil, porque a gente está sempre correndo atrás do rabo, né, pessoal? A gente está sempre na pauta imediata e não pensa num país, no futuro do país, num sistema que funcione melhor. Então, a reforma política é fundamental para a gente não ter um presidente da República completamente refém de um Congresso e do Centrão. Para acabar com o Centrão, só uma reforma política no sentido que o José Dirceu falou ah, mas qual é o que que tu defende, Portinho? Eu defendo uma reforma política. A gente precisa entrar no debate. A gente precisa ver se é voto em lista, se é voto distrital misto, se é proporcional. Aí é um debate que tem que ser feito, mas ele precisa ser feito, sem dúvida alguma. E, importante também, essa questão que o José Dirceu toca das religiões com política, né, pessoal? Da politização da religião ou da religiosização da política, né? Esse é um debate que tem que ser feito. E aqui no canal, pessoal, tem um programa que está indo ao ar todos os sábados às 11 da manhã aqui no canal. que é um programa do O Coletivo com o Bruno Lima e com o Alan Camargo que semanalmente há um debate específico dessa questão de política e religião. Está muito bom esse programa, hein? Está muito bom. Eu recomendo que assistam aqui no canal. o problema da Câmara e também do Senado é que está empoderado. Virou um poder legislativo que tem poderes, não os poderes do orçamento de aprovar ou não do orçamento, de executar o orçamento, que é função exclusiva do executivo. Na verdade, isso seria inconstitucional em outros países. Seria declarado inconstitucional. Porque quem executa o orçamento é o poder executivo. o Congresso pode mudar o orçamento. Pode destinar para esse e para aquele. Nós devemos ter como objetivo, por isso que eu falo sempre em 12 anos, em 26 e 30, dobrar a nossa participação na Câmara dos Deputados. E vamos ter que nos cuidar na eleição de senadores. São dois, 54 senadores que serão renovados. Porque nós não vamos poder eleger senadores do PT em todos os estados. Nós vamos ter que fazer aliança para evitar que o bolsonarismo está dizendo abertamente que vai fazê-lo para poder caçar ministro supremo, para poder... É a obsessão deles. Não, é para poder mudar a institucionalidade brasileira também. Porque você pode implantar uma ditadura legal, entre aspas. A polarização no Brasil, os problemas do Brasil não vão se resolver a curto prazo. É a médio prazo. Nós temos que nos preparar para isso. Particularmente nós que pela quinta vez estamos governando o Brasil. O que o presidente Lula fez até agora é mais do que o possível. Porque a PEC da transição, a reforma do IVA, todos os programas sociais que ele reorganizou, e o país ter segurança jurídica, estabilidade, credibilidade no mundo, porque ele devolveu a credibilidade, porque nós não temos um presidente. Nós temos um presidente que é o Lula. Ele tem uma imagem internacional. E o Brasil tem um peso no mundo. O Brasil tem uma voz no mundo, particularmente aqui com todas as contradições na América do Sul. E o nosso destino é nos unir, porque se nós hoje exportamos para a China, o investimento vem da China, nós vamos ter que virar para o Pacífico. Já está virando a logística. Essa é a tendência com os BRICS, que a gente vire mais para o Pacífico, para as relações com os países dos BRICS, mas isso é uma coisa muito longa. E assim, eu estou cansado de ouvir essa história de que o Lula faz o que é possível, faz o que é necessário. Voltou com as políticas públicas, sabe? Tirou 13 milhões da fama, do primeiro ano, aprovou uma reforma tributária, enfim, isso tudo é verdade, tudo é verdade, sabe? Não se deve criticar isso. Mas, não é contraditório com aquilo ali que o Zé Dirceu falou, que o governo Lula é um governo de centro-direita. Um governo de centro-direita, ele pode fazer esse tipo de coisa. Ele pode fazer políticas públicas, ele pode ter boas relações internacionais, relações exteriores, tudo isso ele pode fazer, mas ele não faz reformas estruturais. Ele não faz. O que diferencia a esquerda da direita? A esquerda é progressista, a direita é reacionária, é conservadora. Para se fazer reformas estruturais, a gente tem que ser progressista, a gente tem que ser de esquerda. E esse é o pecado de Lula. Lula, por exemplo, não fez reforma agrária, não sou eu que estou dizendo, é o Stedley, é o MST. Inclusive, a gente está no Abril Vermelho agora, né? Não teve nem um assentamento no governo Lula até agora. Os professores universitários estão em greve. A educação está num caminho privatista. Não é defesa da educação pública, é coalizão com os interesses da educação privada no Brasil. Nós não temos uma defesa do sistema público de educação. Não aprofundamos. Está longe do horizonte um sistema universal de educação superior, como a gente tem na Argentina, por exemplo. Isso era para estar no debate. Todo brasileiro tem que ter direito a chegar a uma universidade pública. Por que nós não temos isso no horizonte? Ah, mas isso é impossível. Não, não, é impossível. É factível, pelo contrário. Mas, para isso, a gente precisa rediscutir teto de gastos. Não pode ter teto de gastos se você tem num horizonte que todo brasileiro vá para o ensino superior. Tem que acabar com o teto de gastos. Tem que acabar com essa questão de déficit zero. O Brasil precisa ter déficit para fazer investimentos públicos. Esses pontos precisam ser examinados. A gente não pode se conformar que o governo Lula retomou. Ah, retomou. Fez o possível. dentro da conjuntura. Não, o governo Lula deveria ter alguns enfrentamentos para tratar de algumas questões estruturais. Mas, esse é o panorama que a gente está vivendo. Acho que o José Dirceu traz uns pontos bem interessantes aqui para o debate e algumas reflexões que ficam aí, né, pessoal? Vamos para o nosso último ponto de debate aqui, a Gleisi Hoffman, nessa entrevista que eu vou trazer para vocês, pessoal, no ICL Notícias. Essa entrevista está publicada na íntegra aqui no canal, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, coloque ali, procure aqui nos arquivos do canal. A gente publicou na segunda ou na terça-feira, não me recordo bem. Então, procurem ali, tem toda a entrevista. Nesse recortezinho aqui que eu peguei ali no canal do ICL, ela, com todas as letras, chama, diz que o Bolsonaro é ladrão. entre aspas, Bolsonaro é ladrão. Vamos conferir isso aqui, antes eu vou pedir para vocês deixarem a curtida, dizerem no chat de que cidade estão assistindo, tá, pessoal? Como é que está o áudio aí, como é que está o meu som? Tem alguns ruídos de fundo aqui, não sei se está vazando na transmissão, me digam aí como é que está o áudio, como é que está o vídeo, tá, pessoal? Tem o Pix da Voz Trabalhadora agora também, que ajuda bastante, tá, pessoal? E tem os nossos grupos aqui, ó, WhatsApp e Telegram. Quero que todo mundo se cadastre lá, tá, pessoal? O link está na descrição aqui. Vamos ouvir a Gleise aqui. O Bolsonaro não pode dizer que ele não pode ser chamado de ladrão, porque ele é ladrão, ele tem um inquérito, inclusive, com provas, em contextos, né, do roubo das joias que eles fizeram e a tentativa de vender essas joias, joias do Estado brasileiro, que foram ganhas para o Estado brasileiro e que só não foram vendidas porque teve o inquérito, a Receita Federal descobriu e teve o inquérito. E também o processo todo, o inquérito sobre a tentativa de golpe, roubar as eleições. Além do mais, a família está recheada de problemas, são as rachadinhas, desvios de dinheiro, compras de casa, recursos que não são explicados, né, até porque todos eles ali são da política, são deputados, ou senadores, a gente sabe qual é o salário que ganha cada deputado, cada senador, não dá para enriquecer e ter tudo o que eles têm, enfim, então, isso ele não pode dizer porque ele é assim e ele vai ter que confrontar isso em todos os momentos. Então, é uma retórica que ele tenta colocar e escalar para cima do presidente Lula que foi inocentado, né, de todas as, de todas as, as acusações que foram feitas, foram vários processos e todos foram arquivados. Então, eu acho que isso é bem importante deixar claro e a gente sempre falar para a população. A outra coisa foi a escalada que ele fez sobre democracia e liberdade, né, tentando dizer que nós estamos numa ditadura que queremos impor aqui no Brasil, uma ditadura, a censura e que ele vai lutar contra isso, fez ódio ao Elon Musk, ou seja, tentando dizer que a luta dele é pela liberdade de expressão e que por isso ele está sendo perseguido. Bom, se nós não tivéssemos liberdade no Brasil, ele não estava em cima de um caminhão de som falando todas as barbaridades que ele falou, nem ele, nem Malafaia, muito menos andando pelo Brasil, como ele disse que está andando, ele disse, não, estou andando pelo Brasil, então nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de manifestação, as pessoas vão para a rua, usam redes sociais, o que nós não podemos ter é crime, e crime é fake news, contar mentira, utilizar isso, para atacar as pessoas, isso tem que ser responsabilizado, isso tem que ser na rede social, ou em TV, ou em rádio, ou em qualquer outro meio de comunicação, aliás, rede. É isso aí, pessoal, interessante esse ponto aqui, deixa eu trazer até um vídeo, essa semana o Marcel Van Hatten andou flertando com o AI-5, dizendo que a situação do Brasil, hoje, a ditadura do Brasil, nem no tempo do AI-5, a gente viveu algo parecido, né, e a Gleisi falou certo ali, não existe imunidade parlamentar para quem comete crime, então se deputado cometeu crime, se ex-presidente tramou o golpe, tem que ser responsabilizado, o judiciário só está fazendo a parte dele, vamos ver o que o William De Luca do ICL falou sobre esse flerte aí do Van Hatten com o AI-5, eu fiz uma pergunta para o deputado, que ele obviamente não respondeu, se ele tinha sido torturado, se introduziram rato dentro dos anos dele, como faziam com as mulheres na época da ditadura, colocando ratos vivos dentro da vagina das mulheres, se tinham estuprado ele na frente dos filhos, se tinham batido nele quase até a morte e se mataram algum deputado do partido dele e desapareceram com o corpo, ainda tem gente hoje buscando os ossos dos seus desaparecidos para poder enterrar, o deputado obviamente não respondeu, mas acho que tem a ver com isso, né César? Eu fiz um post, esse post deu muita repercussão lá no Twitter ontem, e aí vários bolsonaristas, vários defensores desse regime vieram perguntar, mas cadê os fatos, contra os fatos? Não, o seu professor de história que te falou isso tem áudio do Superior Tribunal Militar falando sobre tortura, reconhecendo que a tortura, que os assassinatos políticos aconteceram, mas aí, professor César, vida e quem está assistindo a gente, a gente entra nessa loucura da adicionância cognitiva coletiva que o bolsonarismo enfiou a gente, os fatos não importam mais, eu mostrei para as pessoas, cara, tem áudio do Superior Tribunal Militar, ou seja, os militares assumindo que teve tortura e assassinato político, mas aí a realidade passa a importar menos do que a versão. É isso aí, a mentira, a política da mentira é o campo que eles gostam de atuar, esse bolsonarismo, de TV, rádios, são todas reguladas, não há problema nenhum, isso não tem a ver com o conteúdo e com a liberdade de expressão, agora tem conteúdos, sim, que são ofensivos, que são criminosos, e esses precisam ser contidos. Eu acho que o trabalho que está sendo feito pelo STF, também pelo TSE, e principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, é fundamental para a democracia, por isso me preocupa muito posições como da Folha de São Paulo, ou até de gente que fala dizendo que o Alexandre está excedendo, que isso ataca a democracia. É um perigo isso, porque nós estamos lidando com a extrema direita, com o fascismo, e a gente não pode brincar com isso, porque se eles escalam e se eles vencem uma parada política, aí nós vamos ver o que é ditadura, aí nós vamos ver o que é censura, né? Até porque... É, que importante colocar, né, pessoal? isso que a Gleise traz da Folha, do Estadão, né, que ficam... O Estadão diz que era, né, Haddad e Bolsonaro era uma escolha difícil em 2018, né? Mas, assim, o governo continua irrigando essas mídias golpistas com o poupu das verbas públicas, né? Quando é que o governo vai rever essa política aí de investimento da SECOM? Quando é que a SECOM vai começar a injetar recursos na imprensa dita alternativa, que hoje é a melhor imprensa, né? 247, DCM, ICL, o ICL, inclusive, acho que nem aceitaria, né, patrocínio do governo, que é um canal que nem monetizado é, É que nem a voz trabalhadora, não é monetizado. Mas, enfim, tem que rever essa política. A Rede Globo não pode ganhar milhões e milhões do governo e continuar ali na sua programação trabalhando contra o, não o governo, contra o Brasil, né? Contra o Brasil. Contra os interesses do Brasil, contra a soberania do Brasil, né? O que eles fazem, pelo discurso que eles têm, a forma como eles reagem, a gente já vê logo que eles não têm diversidade e nem apostam na democracia. Ali é sempre, o que comanda o processo é o homem, que tem que ter muita testosterona. para as mulheres tem pouco espaço, apenas da oração, o que é muito legal fazer oração e a gente, depois quero falar um pouquinho sobre isso também, e a gente faz, mas é como se não existisse essa diversidade feminina, como se as mulheres não fossem importantes para o processo, assim como os negros, assim como os indígenas, assim como LGBTs, assim como os jovens, ou seja, o discurso é de uma mão só, com uma visão só, sem apostar na diversidade do Brasil. Então, ali está exatamente o ninho do autoritarismo, da censura, e que nós precisamos combater. Por isso é muito importante o apoio ao que o STF está fazendo, e em particular o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Muito bom o recortezinho aqui, achei que ia ser bom trazer esse recortezinho, espero que tenham gostado aí, né, pessoal? A entrevista inteira, insisto, está aqui no canal, para quem quiser ver a entrevista inteira, procure aí nos arquivos aqui do canal. Antes de encerrar, tá, pessoal? Vou pedir aqui para vocês deixarem a curtida, e digam no chat de que cidade estão assistindo, quem não disse ainda, né? Tem o Pix do canal aqui, para quem puder fazer um Pix, tem o QR Code aqui também, vamos botar o QR Code aqui, e tem os grupos de WhatsApp, tá, pessoal? O grupo de WhatsApp aqui está na descrição do vídeo ali, então quem usa o WhatsApp, quem usa o Telegram aí, se cadastre ali, que será uma satisfação, tem até, dá para debater ali no Telegram, tem chat ali, vai ser legal receber todos e todas por lá. É isso, pessoal, valeu, obrigado pela presença aí, voltaremos aí, acompanhe a programação do canal, se inscrevam e ativem o sininho lá para as notificações. tchau, tchau.